Não confundir os religiosos, mas quem conhece a Deus, quem crê na Palavra, quem acredita na Palavra como ela é, como Deus é, vai saltar da alegria. Eu profetizo desde já que o cativeiro de muita gente aqui vai acabar, mas vai mesmo. O cativeiro de uma mente bloqueada vai acabar com a tua vida, uma vez por todas, hoje Deus vai desbloquear a tua mente. Vais ficar com a mente completamente desbloqueada para adorar a Deus, em espírito e em verdade, e vais louvar o seu Santo Nome. Mais uma vez hoje aconteceu um milagre tremendo aqui no nosso Ministério, irmãos. Os irmãos têm esquecido que quarta-feira é hora, é das três às cinco horas da tarde, o pastor está aqui orando e esperando sempre que venho. Graças a Deus que Deus envia sempre homens a estar aqui a orar comigo. Hoje estivemos aqui, o pastor Bieta Riqui, o irmão Rui 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 Rui, o irmão Graciela também esteve, o pastor Alfredo também esteve. Tremendo, maravilha, glória, bênção, o poder de Deus aqui vai nos estar. O nosso irmão Graciela veio lá de fora dizendo que estão umas pessoas, um casado, um pai e uma filha, que iam para ir de novo ao Imajá. Que pouca sorte está a ter o Imajá connosco, irmãos. Estava com uma depressão, estava possuída, aquela rapariga, aquela jovem, aquela senhora, de uma forma tão grande. Eu quero já te falar isto muito rápido. O Graciela diz que eu sou imanjizada a falar, mas que as pessoas inoceram o coração e não vieram. Tudo bem, eu disse ao pastor Alfredo, vai lá fora, traga-me de novo ela aqui para dentro, faça qualquer coisa. De novo, falaram, mas ela endereceu, não entrou. Depois de eu ter feito um trabalho aqui, a filha do pastor Alfredo e mais outra amiga delas, tiveram a fazer um trabalho aqui no computador, acerca dos filhos. Depois de sairmos daqui, eu fui lá fora e ainda estava o Graciela a falar. Eu continuei a falar com aquela senhora, falei com ela, olhos nos olhos, cara na cara e só disse uma coisa. Você não vinha para vir ali. E ela disse, vinha. Você não vinha para vir ali para ter a intenção de resolver a sua situação. Você foi ao médico, ninguém foi sobre si. Você sente que o mundo está bem. Você não ia pagar uma consulta para ir ali. Olha, eu vou lhe dizer o que é que há de fazer. Porque ali, não sei, candomblé. O candomblé é jogar uns búzios para avinhar as sorras. Aquilo é magia branca, que é candomblé, que é uma das grandes seitas diabólicas que está a ter uma produção grande em Portugal. E nós temos que quebrar isso em nome de Jesus Cristo. E disse que Leandro, você ia ali, pagava uma consulta, pagava dinheiro, estava ali 10, 15 minutos. E você ia disso, ia procurar a solução. Era ou não era? Era. Então, olha. Você não me vai pagar nem o destino a mim. Eu não lhe pago nada. Eu só lhe peço uma coisa. Entre também, 2 ou 3 ou 5 minutos, entre na casa de Deus. Venha que eu quero orar por si. Eu quero falar consigo. Eu quero falar com Jesus. Eu quero dizer que há um Deus grande, um Deus de amor, que tem poder para resolver a sua situação. E aquele sítio onde você ia, eu garanto que você ali não ia ter solução, senão que ia piorar a sua vida. Ela lá entrou, irmãos. Conseguimos a trazer aqui pelo poder do Espírito Santo. Sentámos aqui ela, sentou-se aqui com o pai dela. Começámos a falar com ela. Orámos por ela. Escutem. Orámos por ela. Fizemos a fazer a confissão. Ela confissou a Jesus Cristo. Ela orou aqui connosco. Depois de orar, se levantou e perguntei. Você sentiu mais alguma coisa? Ela disse, senti um pouco assim a tremendo. E o pai olhou para ela e nos perguntou, você nota a sua filha um pouco diferente? Realmente noto. A minha filha dela estava pálida. A minha filha dela estava com a cara muito amorfa. Eu vejo agora umas coisas, umas coisas a vir sobre o rosto dela. E vejo que ela está expandecendo. E o senhor Bracel estava aqui e viu como é que o rosto daquela senhora mudou. Depois fomos ali dentro para ela deixar-me demorada, para deixar o meu telefone, para entrar em contato com ela. Em início ela diz assim, eu não sei o que se passou, mas há alguma coisa a acontecer na minha vida. Eu não conseguia falar muito bem e agora já estou conseguindo falar bem. Mas, irmãos, eu quero dizer que o diabo está sempre a perder para mim. Mas, irmãos, eu tenho esta noite de desmultiar a sua mente de uma vez por todas, para você deixar. Olha, isto é assim. A palavra de Deus... Eu estou emocionado. Eu sou um perigo quando estou emocionado. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 16, verso 19. Vamos ler o verso 13. Acompanhem-me, por favor. Mateus, capítulo 16, verso 13. A tua Bíblia é a tua Bíblia. A tua Bíblia é a tua Bíblia. Está aqui. Ah, Jones, a tua Bíblia. Ah, Jones. Nelson. Não há Bíblia. A tua Bíblia está na índole. Quem tem a Bíblia? Põe lá o que tinha lá no tempo de estresse. Ah, não tem a Bíblia aí? Vamos lá. Crente sem arma, irmão, cuidado. Põe lá. Vem a sua Bíblia. Quem tem a Bíblia? Diga, esta é a minha Bíblia. Nela está a palavra de Deus. Eu creio o que ela diz que eu tenho. Eu sou o que ela diz que eu sou. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrimos a palavra de Deus, então, a Mateus 13, 16, 13. Diz assim. Mateus 16, 13. Chegando Jesus às partes de Césaréia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que serão o filho do homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, e outros, um dos profetas. E disse-lhes, eu, e vós, quem dizeste que eu sou? Se não, Pedro respondeu, disse-lhe, respondendo, disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu e disse-lhe, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi caro nem sangue, que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também é que digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E agora vem a palavra, por favor. A palavra vai ser centrada no verso 19. Diga comigo, eu te darei as chaves do reino. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que ligares na terra será desligado nos céus. Quem pode aplaudir a palavra dos céus?